Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVJATVDeveja.com para o programa mais gostoso de TVJ. Eu e Arnaldo Lorenzato, os bons de garfo, hoje recebendo um chefe que é especialista. Olha, gente, quanta coisa boa. Olha aqui. Isso tudo aqui, quer só para mim? Eu não vou dar nada para o Lorenzato. É tudo meu, 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 meu. Chocolates e mais chocolates com o nosso superchefe Rafael Barros. Ele, Rafael, posso? Pode. Pode. Começar à tona, eu não vou te dar. Olha isso. Helena, ó para você, ó para você. Vai te dar feiras, vai para você ver. A gente faz só programa de doce aqui. A Helena que é uma louca por doce, né? Dona Maria Formiga. E aí eu vou roubar todos esses doces para mim. Eu estou aqui com o chefe doceiro. Você sabe o que eu contei para você nos bastidores, Rafael? Que isso me leva à minha casa, né? Que mamãe é chefe confeiteira, chefe doceira e gosta muito de todos os doces e faz doces e bolos de chocolates. Então eu estou em casa. Muito obrigada pela presença sua aqui em TVJ. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. E vamos falar desse assunto que é maravilhoso, o chocolate. Vamos. Lorenzato, conta para mim. Você, amor. Por que você decidiu, assim, esse tema do chocolate? Estamos, assim, na boca da Páscoa? Exato. Então a gente resolveu que hoje teríamos o chefe Rafael Barros aqui. E o Rafael tem alguns predicados que o trouxeram ao estúdio. Este ano ele foi eleito, ano que passou, 2014, pela edição especial Comer e Beber, o chefe confeiteiro do ano. Coisa que a Virginha nunca tinha feito antes. Olha aí a foto dele. Pela primeira vez nós tivemos... Com macarrons coloridos. Exatamente. Amo macarrons. Alguém da área de comidinhas premiada, uma personalidade. Aí vocês veem que o Rafael nos conquistou, né? Conquistou esse prêmio, que é uma escolha da revista, porque é um especialista, um craque no assunto açúcar. O Rafael, vamos começar justamente por aí. Vamos começar comendo? Nossa, já! Gente, tinha foto lá e o Rafael fez um sinalzinho pra mim, assim, ó. Tá ali. Gente, tem macarrão aqui. Eu não vou resistir até o fim do programa, Lourençato. Eu não vou nem contar do que é feito o macarrão. Você tá caótica, anárquica hoje. Gente, eu peguei... Ela já começou com os doces. Não, eu preciso contar. Eu peguei um congestionamento horroroso, choveu em São Paulo, foi um horror. O trânsito, uma coisa absurda. Então, eu preciso de um doce pra estimular as minhas serotoninas e endorfinas. Pronto. Posso? À vontade. Então, você conta e eu compro. Então, eu queria saber, começar com o Rafael, ele contar quando que começou a vida dele de formiga. Como que começa? Bom, a vida de formiga começa cedo, né? A predileção por doce, desde pequeno. Eu acho que sempre tive a vontade pelo açúcar grande. Então, é assim. Minha mãe é italiana, faz massa, feita em casa e tal, mas não era muito o que eu curtia. Eu ajudava de vez em quando, mas tem uma tia minha que pras festas de fim de ano... Qual que é o nome de mamãe e qual é o nome da titia? Mamãe, mamãe é nome bem italiano. Conchetta Papalardo. Conchetta Mabá. Conchetta Mabalardo. Uma bela dona. E a minha tia chama Maria Papalardo. Então, a minha tia que sempre trazia os bolos pras festas de fim de ano. Então, eu lembro muito de um clássico, né? Eu era pequeno, aquele bolo de marshmallow com aquele achocolatado líquido que passava a colher e ficava aquele efeito marmorizado. Putz, eu achava aquilo... O máximo, né? O máximo, né? O máximo. É meu sonho. Só que confeitaria extrema. Exatamente. Na época, né? Eu achava o máximo. Então, eu nunca estava na casa da minha tia, né? Então, a gente chegava, a gente estava pronto. E eu tinha curiosidade para ver, fazer aquilo. Então, desde pequeno, sempre o doce me encantou. E o açúcar te empurrou para a rua? Porque a gente estava conversando e o Rafael me disse que ele começou a trabalhar muito cedo, sem a autorização dos pais, primeiro numa banca de jornal e depois numa bicicletaria. Ele trocava pneu, gente. Olha isso, hein? Ele trocava pneu e virou doceiro. Ou seja, você pode mudar a sua profissão a qualquer momento. Você tem chance de ser um mestre confeiteiro, chocolateiro, doceiro, o que você quiser, né? Eu queria que você contasse um pouco como que foi isso e depois quando você se tornou chapeiro. É engraçado. Chapeiro, antes do doceiro? Chapeiro também. Virei hambúrguer já. Virou hambúrguer. Virei hambúrguer. Chegaremos lá, então. Virei muito hambúrguer. Na verdade, assim, trabalhar e ter a sua liberdade financeira, conquistar a liberdade financeira cedo é importante. Porque eu já gostava de cozinha, então eu queria comprar revistas de cozinha, que saiam nas bancas mensais e tinham bolos e doces. E se você for falar, 30 anos atrás não eram muito bem vistos os meninos na cozinha, né? A mulher tem muito mais familiaridade com as panelas, porque ela desde pequena já ganha panelinha para cozinhar, ganha fogãozinho. Aquela cultura, né? A mulher ganha a boneca e a panela. É, a gente tem que ser carrinho, forte a parte e tal, mas eu sempre curti panela, fogão e tal. E eu curti os carrinhos. Curtia? Curtia. Ainda que eu goste muito de panela, mas até hoje eu gosto de carrinho. Então, trabalhar, trabalhar foi o que me gerava renda e eu podia comprar o que eu quisesse sem ter que dar muita satisfação, já rebelde de pequeno. De berço, né? De berço. Então, bacana porque não precisava dar satisfação. Então, mas meu pai me tirava dos trabalhos, né? Descobriu que eu estava na banca de jornal, era muito pequeno, me tirou da banca e não deixou ficar na banca. Na bicicletaria é a mesma coisa. Quando eu fiz 16 anos, tirei carteira de trabalho, sem meu pai saber. Nessa época eu morava com meu pai e comecei... É normal as pessoas com 16 anos morarem com os pais, mas tudo bem... Não, não, meus pais, meus pais são separados. Ah, entendi, entendi, entendi. Meu pai separado da minha mãe... Eu não sabia dessa informação. Meu pai separado da minha mãe, eu fui morar com meu pai e com a minha madrasta, né? Tadinha, não era tão má assim. Madrasta que fique registrada. A senhora não era tão má assim. É, então a minha madrasta. A madrasta. Eu nunca vou esquecer, era carnaval, todo ano a gente ia para a praia, sempre passava o carnaval na praia, férias na praia. E eu falei para o meu pai, ah, meu pai, ah, então pega a mala para pôr no carro e tal, vamos já acomodar sua mala aqui. Eu falei, é pai, eu não vou para a praia esse ano. Não vai, por quê? Porque mostrei a carteira de trabalho e falei, estou trabalhando. O pai ficou meio bravo assim e tal, mas ele foi e eu fiquei. Então, eu fui trabalhar numa rede grande, uma lanchonete, uma rede bem grande, mundial de hambúrgueres. Eu lembro que eu fui fazer outra... Dá para falar o nome? Pode. Fui trabalhar no McDonald's com 16 anos, meu primeiro emprego. E foi uma boa escola, porque se eu for pensar 20 anos atrás, os padrões de qualidade, serviço, limpeza... Profissionalismo mesmo, né? Super, super. Como lidar com as pessoas, o treinamento, o departamento de treinamento, departamento de marketing. Composição do preço, do que vende. Justo Valor, eu acho que é uma coisa bacana. Isso eu tenho até hoje comigo, Justo Valor, então... Forma um pouquinho o caráter do profissional que você é. Então, eu tinha bons exemplos ali dentro e ética, enfim, tudo. Então, foi uma experiência incrível. Eu tive uma carreira um pouco meteórica lá dentro. Eu inaugurei aquela loja da Avenida dos Bandeirantes. Ah, grande. Em 92. Uma coisa enorme. Inaugurei aquela loja. Eu fui o primeiro destaque do mês. Então, minha fotinha ficou guardada lá, ficou na parede. Ficou seis meses. Hoje ele fazia um selfie de si próprio. Ele e a sua fotinha no fundo. Mas eu vou fazer essa foto. Vou fazer, porque eu tenho a foto. Ah, você tem? Tenho guardado. Tenho a foto. Vou fazer um selfie desse. Então, em seis meses eu já virei treinador. Fiquei um mês como treinador. Ganhei aquela coisinha no braço, assim. E fiquei treinando as pessoas. E logo depois já ganhei gravata. Eu não tinha nem 18, já tinha gravata. Já coordenava a equipe. A gente aprendeu agora toda a escalada McDonald's de ser, que eu não sabia, mas aprendi muito... É muito... Mas porque eu era dedicado. Eu bati o cartão, eu trabalhava quatro horas, bati o cartão e ficava mais quatro. Gente, não tem o que a dedicação não supere. É impressionante como a dedicação constrói o ser humano e o profissional. Aprendam isso. Para você que está começando agora. Está vendo aí o programa Bom Jogá? Fica com a mamãe, com o papai? Dedicação. É impressionante. A gente vê os exemplos. Em todos nós. O Lorenzato, eu, aqui, o Rafael. É impressionante a dedicação. E quem trabalha em cozinha, isso eu falo o tempo todo, vocês sabem, a gente tem repetido aqui, é um trabalho exaustivo e que depende da pessoa se dedicar muito. Senão, não vai adiante. É verdade, é verdade. Então, essa dedicação de eu estar na minha área, minha primeira área foi virar hambúrguer realmente, e depois eu bati o cartão e ainda aprendi a fazer as outras coisas que tinham lá dentro e falar com o cliente, estar no salão e ser simpático e ser agradável. Então, tive essa carreira rápida lá dentro. Depois eu saí de lá, fui trabalhar numa rede também de frango frito. Ah, mas eu quero que você segure um pouco. Eu queria que você contasse uma outra coisa. O frango frito a gente vai pôr na estufa, agora guarda esse frango frito. Quando ele contou uma coisa, é que ele foi estudar numa escola que não existe mais, é chamada Odal. Ah, mas isso antes, antes. Antes do McDonald's. Antes do McDonald's. E é uma escola que já ensinava confeitaria, porque eles já tinham um desejo grande, eu queria que você falasse um pouco dessa escola. Falo, falo sim. E o mais curioso, bom, depois você fala, eu falo. Então, era assim, eu era 14 anos e já gostava de cozinhar. Então, eu fui descobrir uma escola onde vendia na frente forma de ovo de páscoa, vendia chocolate e tal, mas do lado tinha uma sala enorme, 200 cadeiras, um espelho lá no fundo, um balcão, uma pia, e chamava Odal, escola de centro técnico Odal. E lá eu ia para as aulas. Então, era assim, 200 mulheres e eu lá, molequinho, sentado, microfone. A professora, a culinarista, dava aula de microfone e explicava para as pessoas. E era só demonstrativo, né? Então, eu já era ali o gurizinho que ficava ali, o mascotinho delas, né? Então, todo mundo, ah, que bonitinho, o menino aqui e tal. Põe ele para frente. Então, também tinha vantagem, né? Sentava mais na frente. E lá eu fiz vários cursos, né? O primeiro curso de pão de mel que eu fiz, fiz com a Luzinete Veiga. Pão de mel. E ela está até hoje ensinando. Ah, não, ela já vai atacar. Ah, pronto, temos pão de mel no estúdio. Gente, vocês falam, mas isso é... Alfajor, o alfajor, esse é o wafer com janduia. Ah, não temos pão de mel? Não, pão de mel não, pão de mel não. Ah, vai ter que voltar a fazer outro programa para trazer pão de mel. Alfajor e... Gente, vocês têm noção do quanto eu vou comer chocolate hoje? Presta atenção. Eu não vou dar nem um pedacinho para o Lorenzo Ato. Muito sem noção isso. Não, eu estou totalmente egoísta hoje, eu resolvi ficar egoísta. Eu vou comer tudo isso sozinho. Depois eu corro 50 quilômetros na esteira, entendeu? Está aqui, ó. O alfajor. E o wafer com janduia. Ai, meu Deus, qual é o amor do primeiro? Alfajor. Então, eu vou morder. Pode. Pode. Hum, vocês estão fechando em mim? Que maldade. Deixa o ano aberto. Gente, agora pode fechar, ó. É mordidinho. Olha aqui. Hum, gente, é bom demais. Essa receita demorou para chegar nesse ponto, viu? Gente, é muito macio, muito delicioso. É muito diferente daquele que você compra da lá. Aquele um sabe que você vai comprar da Argentina? Melhor. Muito diferente. Muito respeito. Agora, tem uma coisa que é o seguinte. Você está dizendo que você teve essa primeira aula, era uma coisa meio dona de casa. Isso, isso. Era, era. Acontece que confeitaria, diferente da cozinha, que é o erro, você administra um pouco melhor da cozinha salgada, a confeitaria é uma arte precisa. E você acabou de falar que esse doce, você ficou aí acertando essa receita. Conta um pouco para a gente como que foi o seu avanço, né? Porque você teve que estudar, você teve que buscar. Estudei, estudei. Então, lembra que quando eu trabalhei nessas redes internacionais e trabalhei na área de marketing, treinamento, trabalhei na operação, eu queria muito no meu tempo livre me formar. Então, eu fazia pesquisa, buscava onde eu ia estudar. Até então, no Brasil, naquela época, a gente não tinha um curso superior de gastronomia. Não tinha uma escola que podia formar a gente. Tinha alguma, sim, mas que não tinha um reconhecimento de curso superior. Então, eu fui pesquisar. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, fui estudar numa universidade mesmo, que já fazia aquele programa de arte culinária. Isso foi quando? Noventa e oito. Tá. Noventa e sete. Já trouxe um boninhos lá, né? Foi. Noventa e sete, eu fui para lá, fim de noventa e sete, noventa e oito, e fiquei lá cinco anos. Claro, primeiro você chega num país, tem que fazer o curso de idioma, aprender inglês bem, para ir para a faculdade. Então, para a faculdade, eu tive que fazer duas provas, matemática e inglês, para poder entrar. Então, fiz as duas provas e tranquilo, passei. Tive um pouquinho de reforço só no inglês, porque a gente é brasileiro, demora um pouco para você acompanhar o ritmo numa faculdade dessas, mas depois deslanchou. E aí sim, eu pude ter a formação acadêmica que eu precisava para poder tocar minha carreira. Claro que eu não fiz um curso específico de confeitaria, nada. Eu fiz o curso de gastronomia básico. Eu queria também aprender a cozinhar, porque na hierarquia, nos grandes hotéis, o confeiteiro está abaixo do chefe executivo. Por que isso acontece? É uma coisa de mercado mesmo? É uma... Porque a arte do doce é uma coisa impressionante, né? Você tem, assim, qualquer colherinha a menos ou a mais, estraga o doce. Sim, a receita é desanda. Não dá para consertar, é muito difícil consertar. Como você consegue consertar um prato salgado, como você consegue consertar uma carne, um molho, como você consegue, o molho que passou do sal, você coloca... Eu te defino a diferença entre o cozinheiro e o confeiteiro. Muita gente já me perguntou ao longo da minha carreira, qual a diferença do cozinheiro e o confeiteiro? Ah, um é mais criativo, um é mais sujo, um é mais limpo. Não tem essa diferença. O que tem a diferença, tem uma coisa, um equipamento difere a gente. Uma balança. O cozinheiro faz um banquete para mil pessoas sem nem pegar na balança. O molho, né? No instinto, ele vai cozinhando e vai construindo aquele prato e vai construindo o fundo, vai construindo o molho, enfim, ele desenvolve. Vai colocar um ovo a mais no bolo para você ver o que dá, né? A gente precisa de precisão. Então, a balança é o que define a diferença entre o cozinheiro e o confeiteiro. É esse único equipamento. E claro que com balança exige precisão, exige uma série de outras coisas que nem todo cozinheiro tem esse pique de estar tão disciplinado, vamos dizer assim, né? Claro que cozinheiro é disciplinado, mas a gente é um pouquinho mais disciplinado porque precisa do equipamento. Então, falando sobre essa formação, quando eu quis estar na cozinha foi para depois, no futuro, poder discutir de igual para igual com qualquer cozinheiro. Então, o cozinheiro, às vezes, não tem a mesma formação de confeitaria que eu tenho, mas eu tenho a formação que ele tem também. Então, dá para a gente conversar no mesmo nível. Isso é uma coisa que eu sempre quis. Agora, já sabe o que eu queria? Que a gente passasse umas imagens. Vamos. Porque eles trouxeram umas imagens bem bonitas. Eu posso terminar de comer um pão de mel enquanto isso? Você deixa? Pode, claro. Você sabe que eu mordei o de anduia também, né? Aqui, ó. Olha para você, Laurença. Olha isso. O bom de comandar uma apresentação no programa é que você está longe de mim e eu como o que eu quiser, na hora que eu quiser. E todas as coisas boas ficam do meu soco. Quer que eu te passo alguma coisa? Não, 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 não. Não, não, não. Não vamos arrumar a encrenca. Não vamos arrumar a encrenca. Não, eu sou boazinha. Já, já eu divido. Mas eu vou jodiar um pouquinho de Laurença. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos ver as imagens, produção? A gente tem algumas imagens bacanas. Uau, quanta cor. Bom, bom, bem brasileiro. Vermelho, verde, amarelo, caipirinha. Tá, fala o caipirinha. Limão, cachaça e chocolate. Uma boa bombonação. Já provei. Já provou, Laurença? E aí? Hoje eu vou te matar de inveja, porque você está provando agora. Tá, mas não tem bombom de caipirinha aqui para mim? Não tem. Era bom? Ele nunca fala. Não, ele é... Gente, ele é muito malvado. Mas eu quero responder. Posso responder? Você pode. Eu fui eleito o melhor chocolate de São Paulo pela Veja São Paulo. Então acho que isso é uma resposta, não é? É, eu acho que sim. É uma boa resposta, eu diria. Metidinho, né? Metidinho. Não, ele veio aqui e disse assim, olha, eu estou tão nervoso. Olha que saidinho. É, saidinho. Ele falou que não. Eu vou contar porque eu fiquei nervoso, porque eu estou chegando. Não, 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 não. Sem bastidores, por enquanto. Ah, não, não. Eu nem todo mundo quer saber. Sem bastidores. Eu quero, eu quero saber. Pois te contem, off. Não, gente. Daqui a pouco a gente conta os bastidores. Calma. Daqui a pouco. maracujá, maracujá com chocolate também então fruta tropical, verão umas pintinhas com manteiga de cacau colorida muito bom, muito bom então é um chocolate maracujá, paixão nacional, todo mundo curte maracujá e com chocolate é uma combinação bem bacana um chocolate branco, pra cor não interferir, pra pegar um pouquinho do corante natural do maracujá isso, tem um corante natural, como é que é? manteiga de cacau, é manteiga de cacau mesmo colorida, olha só lembra que o externo, a camada é tão fininha porque ele é pulverizado, a manteiga de cacau é pulverizada com uma pistola de pintura, então a camada de corante é muito fina então é mais pra dar, chama a atenção engraçado que outro dia eu tava falando com uma cliente sobre a vitrine metade da vitrine são as cores do chocolate ao leite amargo e branco e a outra metade é colorida o que mais vende é o colorido chama a atenção isso é a definição pura de comer com os olhos exatamente assim, olha que eu olhei aquele bombom com a cara da bandeira do Brasil, o amarelo, o verde, saltitante ali na hora, a primeira coisa você vê bom, são as cores da bandeira do meu país a segunda coisa que você pensa é que eu quero dar uma mordida não, mas isso você pensa sempre, não vem com a história não faz assim com mim, me chamou de pulosa, coisa feia não, 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 não sou eu que estou dizendo isso depois eu corro na esteira, no parque, em qualquer lugar vou fazer muay thai, tudo bem vamos passar pra frente vinho do porto vinho do porto ai, amém então você que vem de família, que cozinha também sabe o que é um ganache claro faço, inclusive a gente pega todo o creme de leite da receita do ganache tira todo ele e coloca vinho do porto uau então você tem um macarrão aí de vinho do porto eu trouxe pra você o roxinho atenção continuarei na minha degustação macarrão de vinho do porto amanhã vou ter que correr 55 quilômetros vai bater em muita gente olha o que é esta páscoa gente, olha o cheiro disso posso? pode nossas internautas vão ver nesta páscoa vinho do porto gente, olha aqui, ó Marcelão, morra de inveja você eu sei o que você está querendo ó vocês estão achando que está bom? vou dizer para vocês, ó está muito bom delicioso então essa é a diferença então tira o creme de leite põe o vinho do porto e a gente faz isso com outras ganaches também gente, o sabor do vinho do porto ele realmente aparece assim, não é só para dar uma cor não, para fazer uma graça assim, para quem já para quem conhece o vinho do porto você vê, assim, não é um macarrão tradicional não é macarrão assim chocolate, pistache framboesa framboesa, não você vê que tem uma diferença realmente marcante, assim delicioso e não, quer dizer ele deixa de ser acessório para ser realmente sabor vamos contar para ela ou não vamos contar da farinha ah, da farinha ela não sabe, né ela não sabe ah, é que assim eu já estou sonegando o bastidor e tal como é a maldade porque ela fica ela fica curiosa as pessoas ficam curiosas de saber o que foi a maldade que eu aprovo eu não vou ter maldade nenhuma, não mas fala, gente eu vou interromper esse programa corta, pessoal não, não, não vamos sair do ar agora vamos continuar vamos contar já porque você sabe o que acontece? eu não posso mais elogiar o paladar de Joyce porque Joyce não descobriu o segredo você tem o segredo? o segredo do que? não, vamos falar é, por enquanto é, tem o segredo não, o segredo vamos continuar doce, produção doce, doce vamos continuar é violeta violeta a gente, nas viagens nas andanças que a gente faz por aí como assim violeta? violeta, exatamente violeta uma essência de violeta francesa que a gente faz o ganache de chocolate escuro e coloca a essência de violeta muito saboroso um paladar que as pessoas que tem experimentado na loja tem se surpreendido eu fiz até recentemente um casal que veio fazer degustação e a gente ofereceu a trufa de violeta eles amaram o sabor não conheciam não é do repertório de sabores que as pessoas tem e acabaram colocando no casamento e vão influenciar mais 200, 300 convidados com um sabor tão bacana entre outras coisas ele não comentou o Rafael faz festa de casamento temos mais docinhos desses pequenos? põe pessoal nossa, que lindo verbena verbena? verbena gente, é o cheirinho do meu hidratante de pele verbena eu te digo, a gente inclusive fez macarrão fez macarrão de verbena para uma linha dessas de de hidratante isso, um evento deles e a gente pôs os aromas que eles tinham na época amêndoa, verbena, violeta, lavanda que um cheirinho muito bom lembra muito o capim-limão exatamente o nosso capim-limão tradicional aquele que a vovó fazia chá colocava no chimarrão que é ótimo lembra muito maravilhoso e no chocolate foi uma combinação muito feliz sensacional o que temos mais? limão siciliano ai, amo limão siciliano muito bom também um sabor que as pessoas gostam a gente está acostumado muito ao nosso tai chi mas o siciliano vem ganhando cada vez mais espaço e no chocolate é uma combinação ótima em função da acidez que ele tem do perfume da casca do limão eu acho que o aroma é fundamental é o diferencial, né? que mais produção? temos mais? kumaru kumaru? kumaru ou então a fava de tonka conhecida em muitos lugares fava de tonka no Brasil a gente produz não, pra mim é japonês fava de tonka agora foi japonês pra mim abre aqui pra mim, por favor não, maldade estou de cara a Joyce não sabe o que é kumaru não, kumaru não sei mas fava de tonka não é a mesma coisa eu não sabia que tinha uma tradução então é o seguinte então assim, eu sabia o que era kumaru ah, então tá bom então tá bom porque Joyce é uma pessoa que sabe de cozinha eu fico ch... não, estou falando sério ele fica chocado comigo ele acha que eu grampei o telefone o chefe ela outro dia falou de um cordeiro que ela quase me matou de inveja que eu nunca comi que eu fiz, não foi? não foi o cordeiro não, não, aquele do espinhaço ah, o espinhaço de cordeiro, sim achei que era aquele outro que eu tinha feito um muro de vinho com uma musserine de mandioca que eu criei aquele prato maravilhoso que eu vou fazer pra gente ainda é sim você já viu essa promessa eu vi isso numa outra é, não, mas a gente combinou ele é boa de promessa você não inverta as coisas porque foi você que prometeu a cozinha vocês estão unidos contra mim gente, me defendam eles estão unidos contra mim e esses dois? agora, vamos fechar com esse? tem mais um doce e aí a gente conta os segredos essa é uma trufa de champanhe essa foi trufa de champanhe ai gente, amei trufa de champanhe nossa, até respirei profundamente não é pra passo o negócio desse? não, gente, trufa de champanhe é assim, é o tudo de bom com a sofisticação maravilhoso agora, Joyce ele vai contar conta aqui o que eu fiz quando você chegou eu fiquei nervoso, imagina tô chegando aqui no prédio da editora super tenso já, né? e ele me liga e começa a fazer... farinha de castanha do Pará? eu não tinha conseguido... castanha do Pará? não gente, é uma castanha é uma castanha é um oleaginoso fruta seca tem uma castanha aqui tá, a gente já fala conta a primeira história bom, aí cheguei tô chegando aqui descendo assim, né? do táxi e tal e toca o telefone tchan 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 liga o malvadão e começa a fazer algumas perguntas não, malvado nenhum o malvadão um pouco, um pouco um pouco eu conheço começa a fazer algumas perguntas, né? e tipo, eu já sim, sim, sim não, sim mais ou menos isso, tá? peso e altura opa ah já fiquei tenso olha, Joyce ele já entregou já fiquei tenso eu fiz uma pré-entrevista com ele só pedi porque vocês aguardam um pouco lá embaixo porque a gente tava com problema no elevador hoje vocês sabem que São Paulo choveu não tem luz o mundo caiu e aí a gente já sabe o dia que foi caótico e o que acontece eu perguntei pra ele qual era a altura e qual era o peso porque pra um rapaz formiga eu queria saber se eu era gordo não, 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 não sacanagem não, não, não eu só perguntei como que é eu não conheci o Rafael ao vivo, né? aí eu perguntei essa pergunta básica aí você pode falar também que não era nada não, não, não foi umas perguntas aí ele vir e fala não, porque a Helena não tá aí eu ah a Helena é, mas a Helena não tá mas tô eu, né? eu falei, não, tudo bem mas sabe como é, né? Helena comidinhas olha como você é querida querida porque o cara aqui olha como você é querida ele cuida de todos os restaurantes é o crítico, né? o cara e a gente aqui comidinhas, Helena doce, confeitaria padaria é você, Helena cadê você? volta das férias a gente tem um decreto as suas férias serão suspensas pelos próximos 25 anos a partir deste dia você jamais irá dar férias até que bons de garfo né? exista e existirá por muitos e muitos e muitos anos agora como a Helena está aqui e ela que é a autora da história da revelação este macarrão é feito com farinha de castanha de caju ah, eu sabia que tinha uma castanha porque eu cheirei cheirei tinha uma castanha aqui, viu? não tá tão ruim assim meu cheirador aqui coisa ruim não, a técnica é princesa mas a gente tem que usar um pouco do ingrediente que é nosso dois limões esse limão tem que usar a farinha de castanha que a gente tem aqui porque amêndoa é importada né? amêndoa é importada a gente não produz amêndoa no Brasil então, castanha de caju é nosso a gente foi pesquisar a melhor castanha de caju a mais clara a que não tá tostada então a gente foi em busca da melhor farinha pra poder fazer um macarrão bacana e vocês pegaram essa castanha de caju de centro-oeste? não, norte e nordeste norte e nordeste? maravilhoso você sabe que eu compro castanha de caju de quilo daquela região, né? eu tenho um fornecedor de castanha de caju que manda pra mim lá da região porque eu sou apaixonada abro minhas gavetas aqui em Teveja tem as castanhas pará, caju tá tudo ali por sessão e de fato as castanhas lá de cima são castanhas gigantes sem uma mancha é uma coisa excepcional broca, chama esse ponto escuro chama broca então a gente seleciona a farinha tipo F1 que é a que tem menos broca então ela consegue ser bem clara você pega a farinha de caju e a farinha de amêndoa você põe perto quando é uma farinha de boa qualidade você vê ela quase branca tanto quanto a de amêndoa então isso é bacana então estão revelados os dois os dois bastidores vamos falar de chocolate? vamos, porque Páscoa, né? vamos começar por esse ovo ostentação vocês viram que é um ovo ostentação não, eu vou tirar da caixa tira, tira esse negócio de ficar colocando coisa em caixa vou tirar hoje eu cheguei anárquica como bem defini ah, já derrubei tudo como bem definiu o Lorenzato vou pôr a mão, tá? pode pôr, ele tá colado pra você abrir assim que... hum, olha gente que coisa linda Rafael, o que é isso? isso é um ovo de chocolate branco com amêndoas carameladas e uma massa folhada francesa a gulosa magali, nossa magali ele é bem crocante gente, é muito lindo ele tem um pozinho também não, é uma obra de arte, né? o Lorenzato de verdade, assim é lindíssimo, gente isso aqui não é uma não é uma brincadeira não é aquele ovo que você vai comprar no supermercado gente, por favor, né? é um presente é um presente é uma coisa linda quanto pesa esse... 3,50 agora, quanto custa? você anotou e não lembro de cabeça 84 reais gente, não é barato é... o ovo ostentação tem um preço não, eu só quero lembrar o leitor é porque, não a gente tem que trazer isso aqui não se faz na forma pra fazer presenta não, não é igual o ovo que já é o mesmo tempo não, não é igual esse tem um tratamento de joia mesmo mas a gente tem que explicar pro espectador aí que é um ovo mais caro mas olha aqui, ó eu quero mostrar esse aqui, ó vem uma etiquetinha Marcelão Marcelão que me ajuda sempre chocolate belga tá aqui, né? chocolate belga quer dizer, o chocolate belga é o chocolate bom? eu tô vendo aqui que eles têm os seus chocolates têm a etiquetinha todos eles tem, tem chocolate belga, chocolate belga aí a minha pergunta era exatamente essa todo chocolate belga é bom ou as pessoas estão se valendo disso? porque eu tenho comido umas coisas de chocolate belga que são... ruins ruins não, vale lembrar que nós aqui eu, eu, muitos de nós confeiteiros no Brasil são transformadores a gente pega a matéria-prima de qualidade e coloca ele em outros formatos então, nós como transformadores temos que buscar a melhor matéria-prima que tem no mercado hoje, tem uma ou duas marcas de chocolate belga que estão no Brasil e a gente faz uso dessas marcas eu falo que eu tô louco pra chegar a outras marcas hoje tá um monopólio dessas marcas eu quero que, por favor outras marcas de chocolate que estão por no mundo afora venham pro Brasil a gente precisa sair dessa do monopólio e já... e... a gente tem marcas nacionais também mas ainda não estão no refino que a belga tem deixa eu te perguntar uma coisa agora eu acabei... deixa eu te dar uma curiosidade quando você fala assim a qualidade do chocolate belga e o chocolate nacional o que que define essa qualidade? a qualidade do cacau do açúcar da quantia de gordura como é que... o puro sabor da boca se é o tanto de manteiga que tem ali dentro como é que é? vamos somar tudo o que você falou o balanço perfeito da receita e mais o refino dele, né? é o jeito que ele faz é a conchagem é o refino é a... se você for ver os... é a... a... textura dele, né? o derretimento na boca é a... é quando põe na boca e já derrete é a untuosidade é a... essa é uma palavra boa untuosidade é chique, né? eu ia perguntar porque ele tava falando eu achei... foi ótimo você ter feito essa pergunta agora pelo seguinte é... eu... tava agora há pouco tempo em Paris e eu vi no Grand Marché vendendo chocolate ama né? vou falar marca enfim e não vi outra marca é... existe hoje um grande número de pessoas produzindo chocolate no Brasil de qualidade que não seja... eu até te dou essa informação eu vou ter na loja algumas marcas de chocolates brasileiros eu também acho que minha função ter uma loja um ponto de venda é trazer chocolate de fazendas que as pessoas precisam experimentar então a Opera Ganache vai ter chocolate de fazendas em São Paulo pra pessoa chegar e conseguir comprar eu tive em Paris no Salão de Chocolate ano passado onde eu conheci muita gente do Brasil que tava expondo no Salão de Paris e o brasileiro aqui não conhece então a Fazenda Sagarana a Chor né? o Mendoá Espírito Santo Cacau então são todas marcas brasileiras que é difícil você encontrar dentro do Brasil parece que o nosso melhor produto como sempre vai pra fora e a gente fica com o que sobra então na loja a gente vai começar o primeiro que a gente tá começando é a Fazenda Sagarana que inclusive ganhou um dos prêmios aí de melhor chocolate ao leite foi feito um teste cego e a gente eu tava nesse teste cego tava o Fabrice e também e tava a gente degustou 15 marcas ele fala com uma intimidade pra gente Fabrice Lenu é um confeiteiro francês que se estabeleceu já aqui há algum tempo em São Paulo e tem uma carreira maravilhosa nessa área de confeitaria só porque pra gente as pessoas e tava também a Cintia do Chocolates Arts que também tem uma boutique de chocolate então tavam nós três e tinham 18 marcas de produto nacional e a gente tava degustando e o Sagarana me chamou muito atenção porque ganhou um ao leite que ele tinha muito bom e eu fiquei surpreso com aquele produto então eu falei eu quero ter esse produto na minha loja eles ainda estão desenvolvendo barras pros transformadores eu não produzo chocolate eu não tenho intenção de produzir chocolate não é o meu foco eu vou ser transformador sempre então eu preciso bons fornecedores eu acho que o Brasil tem sim produtos bons eu acho que o produto da AMA é um produto muito bom também mas acaba ficando caro pra mim transformador transformar e ainda por a minha margem pra transformar num bombom então eu acredito que algumas linhas a gente vai ter já na embalagem dele do AMA do Sagarana do Shore vão estar ali pra disposição pra pessoa comprar se isso vai tirar um pouco do meu chocolate às vezes pode migrar o cliente pode migrar um pouco de um pro outro mas é legal o cliente ter a experiência chocolate poder provar de tudo um pouco que o Brasil oferece Rafael eu pulei a etapa aqui porque eu comecei comendo quando eu via a foto do macarrão ataquei a caixa de macarrão e comecei a comer aqui mas como é que foi essa transição que a gente pulou essa parte de você ir lá da hamburgueria virar hambúrguer no McDonald's depois vai pro frango frito que ficou na estufa e acabar fundando aí o Opera Ganache o Opera Ganache foi fundado em 2003 e já de volta ao Brasil eu tinha passado então eu trabalhei nos Estados Unidos trabalhei em Portugal voltei pro Brasil voltei pra Salvador primeiro fui trabalhar numa rede de hotéis de rede bandeira portuguesa e voltei pra São Paulo pra inaugurar um grande hotel aqui perto da Berrine a experiência no hotel foi legal mas mais uma vez o Brasil ainda estava muito naquele foco de estrangeiro ter mais valor do que a gente brasileiro infelizmente então eu já era chefe de confeitaria em Salvador e aceitei a vaga de ser subchefe nesse hotel aqui em São Paulo porque eu era jovem demais pra ocupar dentro daquela companhia a função de chefe falei tudo bem eu dou um passo pra trás hoje pra dar dez pra frente amanhã sem nenhum problema então quando o chefe chegou ele tinha minha idade então qual era aquilo que me foi vendido no começo minha idade ele é novo ele não é novo demais também então ah mas ele tem uma experiência que você não tem e você tem uma experiência que ele não tem ah Batman e Robin né tipo não fiz curso de tradutor e intérprete eu fiz curso de cozinha e confeitaria e tal então acabei me desligando do hotel saí do hotel e decidi que tinha que contribuir pro meu país e decidi que queria dar aula então queria contribuir com a formação das pessoas que estavam cursando já tinha cursos de gastronomia em São Paulo então eu dei aula em diversas faculdades e trabalhei numa delas por quatro anos também em paralelo a isso eu decidi também queria ter um negócio e abri a Ópera Ganache a Ópera Ganache então fundada em 2003 e paralelo a isso continuava no meu tempo livre dando aula pra formar gente porque foi difícil achar confeiteiro naquela época pra integrar a equipe desse hotel ainda é difícil ainda é é uma confeiteira é muito difícil achar gente com de obra qualificada não tem então hoje a Ópera Ganache a gente sabe é um celeiro que forma profissionais e o mercado tá sempre procurando e sempre buscando e às vezes alguns saem e vão pra uma posição melhor às vezes alguns saem e não se dão tão bem e querem sempre voltar mas esse salto foi assim então abrindo a empresa e contribuindo com a formação de muita gente que passou já começou assim com essas coisas tão refinadas olha aqui ó tem a galinha pintadinha aqui ó que bonitinha eu abri tudo já te digo que não a gente começou eu tinha uma eu tinha uma uma ideia que linda tudo isso você que fez ó gente olha aqui eu e minha equipe a minha equipe faz hoje a minha equipe trabalha muito ela se derreteu ó gente é lindo olha só olha aquela galinhazinha ali piscando olha que fofo olha o que é essa massinha que recobre é a manteiga também manteiga de café colorida a única coisa que é pasta americana é o papo a crista e o pezinho e o olho não o olho não o olho é chocolate também chocolate e o biquinho também é chocolate pode dar uma mordida no olho da galinha olha lá tem gente olha isso e dentro tem bombom dentro dela tem bombom também olha aí tá então então assim a casquinha dela é de chocolate é só chocolate amargo aqui é chocolate também aí é chocolate com flox aqui nós temos manteiga de cacau chocolate enfim e dentro a gente tem bombom tem bombom e o olho é de chocolate o olho é de chocolate eu vou comer tudo depois é porque assim é absolutamente artesanal é uma coisa maravilhosa isso aqui entendeu então não tem como você vê que é tudo feito mesmo coladinho com a mão feito com a mão é todo um cuidado mesmo a ideia é essa você tem que é arte no chocolate e eu te falo você fala poxa Rafael mas Páscoa e o coelho da Páscoa gente olha aqui põe aqui Marcelo a prova de chocolate de verdade tá vendo minha mão eu encostei você vê que eu peguei por 3 segundos derrete derrete tá vendo com o calor do corpo quer dizer 36 graus e meio você tem o chocolate de verdade derretendo não é fracionado que não derrete exatamente então a gente foi buscar as galinhas porque quem entende mais de ovo coelho ou a galinha quando o coelho botar ovo a gente conversa exatamente então as galinhas entendem são experts em ovos de Páscoa então vamos falar com as galinhas primeiro e tudo bem elas são craques em ovos mas o coelho tem o símbolo do renascimento da procriação da fertilidade então esse ano a gente lançou um coelho também tem um coelho pra quem pra quem quer manter a tradição do coelho agora Rafael você disse que você tá vendo a sua loja de uma outra maneira e que você quer lançar coleções isso eu queria que você explicasse um pouco como que é passar esse bastão como que é trabalhar com mais gente com um ponto de vista diferente exercitar né essa esse ponto de vista diferente não na verdade é assim Arnaldo eu acho que a minha carreira foi bacana eu tive boas experiências o ano passado pra mim foi um ano muito especial fico fiquei super feliz de receber o prêmio de chefe confeiteiro do ano São Paulo né isso já era uma ideia que eu tinha e eu decidi que a minha carreira tem que encerrar agora eu tenho que agora sentar atrás sair da cozinha e olhar pra empresa de um lado mais administrativo eu tenho que saber pra onde a ópera ganache vai pros próximos 5, 10 anos e eu acho que precisa de frescor na marca e eu quero que a minha casa minha cozinha minha loja seja instrumento seja uma ferramenta pra que outros talentos possam vir mostrar o que tem de bom o que tem de criatividade então a gente vai oferecer um espaço pra um novo chefe tocar a marca com a ópera ganache claro eu vou estar dedicado mas você vai colocar a colher né não acho que sim não tem como não tem o negócio a colher vai estar acompanhando mas não é bem encerrar a carreira é dar um passo à frente e gerenciar esse processo exatamente eu acho que tem que ser um pouquinho lançar novos talentos a minha função agora é eu quero gerenciar a carreira de novos talentos então numa próxima entrevista de ópera ganache não sou eu que vou estar aqui com vocês talvez seja o Renato que é o chefe que a gente já contratou e ele que vai Renato Blinder Renato Blinder ele foi contratado já ele teve uma carreira bacana também já passou por várias casas já foi meu funcionário no passado tá voltando pra nossa casa agora teve um pequeno acidente de moto Renato fica bom logo você tem muito trabalho pra na frente Renato melhora ó rapidinho aí então ele vem e vem com frescor e vem com gás vem com pique vem trazer novas receitas novos produtos ele já deu alguma mudada em algumas coisas no finalzinho do ano passado quando ele entrou mas não deu teve o trabalho interrompido mas volta com força total então eu até brinco falei com ele quando eu contratei falei Renato você vai ficar aqui mais ou menos uns 4, 5 anos mas só eu falei ué tem que dar espaço pra outra você tem que fazer seu nome aqui crescer é um mandato com prazo de validade é mais ou menos a gente sabe é um mandato mesmo mas pensa numa grife de moda né pensa numa maison chanel pensa numa maison gucci pensa que cada temporada uma temporada claro que não curta não é primavera, verão, outono, inverno mas uma temporada mais longa que ele possa desenvolver um trabalho possa mostrar quem ele é qual é o estilo dele claro que eu vou estar supervisionando né mas eu quero eu quero estar mais na função administrativa eu preciso saber pra onde a marca vai deixa eu abrir tudo põe no ar ao leite, ao leite ele fica me denunciando fica quieto, Lorenzado nosso tempo já acabou faz um tempão já acabou? já, gente de novo? mas é sempre assim você fica falando, Lorenzado gente, olha aqui que lindo agora, pra gente então encerrar enquanto a Joyce vai mostrando essa belezura o que tem aqui dentro? ao leite esse é ao leite eu trouxe um branco um amargo não, mas ele é pesado tem bombom dentro ah, bombom muito bem e aqui a gente tem o Lorenzado já vai falar mas eu quero só mostrar passa lá pra ele pra ver se ele fica calmo e para de brigar comigo pelo amor de Deus vai, passa, vai dá chocolate pra esse homem pra ver se ele sossega a gente tem aqui um brajeado de avelã muito bom abre pra mim abre pra mim eu tinha certeza eu vou dar umas meninas assim, ah, não quero quebrar minha unha abre pra mim, né a gente tem aqui um verdinho pistache coberto com chocolate de pistache isso é bacana tá, abre tudo tá, aproveita abre tudo o que que tem aqui? avelã chocolate ao leite e massa folhada nele também gente, é uma tentação esse negócio mas sabe tem muita novidade vindo aí no termo de chocolate gente do céu é bom vou levar tudo pra casa não, porque como a gente ganhou o prêmio de melhor chocolate em 2014 você merece você merece ser feliz vai não, por enquanto nada não, eu quero ela me deixa perguntar ela só come gente, esse é o programa bons de garfo bons de garfo significa o que? você pega o garfo você come não, você pega com as mãos mesmo entendeu? então você tá reclamando do que? se eu tô degustando que o chefe trouxe não é? ela tá se divertindo eu fico feliz claro Joyce, depois do programa do queijo do programa de dona onça com balinhas da sogra brigadeiro 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 e a balinha da sogra a gente tá atrás da receita rapaz que a gente vai lá emprestar a panela da sogra compartilha aqui pra todo mundo ver eu vou compartilhar vou pôr no meu blog aliás, aproveitem para ler o blog do Lorenzato gente, leiam o Lorenzato ouçam o Lorenzato leiam o Lorenzato eu vou contar uma fofoca eu tava hoje no táxi no táxi, né trânsito e tal daqui a pouco eu falei assim põe aí na CBN e, bom, enfim quem acompanha a minha carreira sabe eu já fui diretora da CBN da Band News eu já passei pelas rádios todas aí e aí não aqui em São Paulo, né no Paraná daqui a pouco tá lá o âncora substituto hoje não era o tradicional eu disse assim ah, vejo São Paulo Arnaldo Lorenzato eu falei como assim? me traindo? hoje o Lorenzato é meu como assim? estava ele lá falando de cinema veja só falando de cinema foi isso aliás, você falou que não é um fim de semana super agitado muitos lançamentos tal, adorei eu quero dizer que Lorenzato é bom também para falar de cinema olha eu vou ficar com vergonha vou dar avestruz aqui é muito elogio enquanto eu como o pistache você tem direito a uma última pergunta sim, tenho duas perguntinhas uma tem a pergunta rápida e tem a pergunta demorada vamos pra rápida primeiro o que não falta na sua geladeira e você faz doce em casa? Coca Zero ai, que horror jura que é isso? não vou na sua casa você viu que ela eu gosto disso ela é espontânea eu não vou na sua casa não vou na sua casa Coca Zero não dá não dá não dá, gente o que mais? Coca Zero você faz doce? faço doce em casa mas o doce que eu faço em casa acredite se quiser arroz doce não, brigadeiro de micro-ondas você está demitido tem que ser sincero você está demitido com um cozinheiro em casa olha, confissão confissão do confeiteiro do ano por Veja São Paulo ele faz brigadeiro de micro-ondas de micro-ondas senhores, isso é verdade olha aquele ovo ostentação rapaz que faz ovo ostentação e faz brigadeiro de... não, Veja se pode mas eu te conto porquê cabeça formiga não, eu te conto porquê porque é rápido não precisa estar mexendo eu deixo lá tem a tecla brigadeiro no micro-ondas aperta lá a tecla brigadeiro e depois com aquele brigadeiro morninho eu sento na TV e fico vendo novela jornal enfim, Facebook e mídias sociais TV já que ele viu bastante gente, ele viu os programas de TV já todos ele me vê com a faca aqui eu dizendo assim oi ministro olha o olho comigo e olha olha a pergunta que não quer calar quem são os seus concorrentes que você respeita? porque você vai até eles eu sei que você roda vou, vou, vou não, eu acho assim quem você respeita e quem você acha que faz um bom trabalho vá, conta pra gente não, eu acho que eu vou em muitos concorrentes eu acho que todo mundo que está no mercado hoje há bastante tempo eu tenho respeito o Fabrício Lenuda dos France Flávio Federico Renata Araciro da Renata Araciro Chocolate então assim são umas pessoas que são meus colegas de trabalho são meus amigos e eu respeito o trabalho de cada um né, então esses eu acompanho vejo que fazem fora do Brasil você compra os doces deles? essa é a pergunta porque não é só respeitar você dá uma briscadinha de vez em quando você tem vontade de comer um doce diferente você vai lá dar uma bisbilhotada antes de você chegar ele contou isso a gente isso é fundamental não, vieram aqui perguntaram do bolo ah, me dá uma dica de bolo de coco perguntaram pro Arnaldo bolo de coco gelado minha mãe faz um bolo de coco ótimo eu pulei na frente não, eu pulei né mãe é ótimo o bolo de coco eu amo gente uma delícia pulei na frente e falei, olha tem dois da Lavia Andústria da Carole Crema que eu também adoro a Carole faz um bolo de coco gelado maravilhoso e tem o Bambuleiras que é um food truck agora tem uns bolos incríveis e eu peguei e falei com todo esse essa publi encerramos então a 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 na nossa tarde agradecemos muito a Rafael e a Joyce linda vai dizer algumas coisas porque ela vai se ela conseguir parar de comer não gente, eu vou dizer só uma coisa produção põe no ar desvamos não adianta o barará é chocolate é isso eu não amo a chocolate se você não gosta de chocolate você tem algum problema eu já digo você tem algum problema porque olha é mais ou menos assim quem não gosta de samba bom sujeito não é ou é ruim da cabeça ou doente do pé chocolate é a mesma coisa quem não gosta de chocolate não precisa ser doce não pode ser amargo eu adoro chocolate amargo 70, 80% de cacau delícia demais chocolate ao leite chocolate desse é ostentação lindo, maravilhoso vou comer tudo você vê que eu gosto mesmo não tem como fingir porque isso é uma coisa maravilhosa claro que eu vou comer chocolate só daqui uns 3 meses né? se não depois eu tenho essa degustação enorme Rafael, eu adorei parabéns pelo trabalho verdade sou apaixonada por essa coisa artesanal aliás o Arnaldo tem trazido chefes aqui maravilhosos que tem mostrado todo o seu talento aqui de São Paulo e muito em breve a gente pode começar a trazer aí chefes né? São Paulo afora muita gente aí dando aula e aula de gastronomia de culinária de confeitaria e deixando você aí com água na boca você sabe que você que acompanha aqui Bons de Garfo o programa mais gostoso de TV sempre tem uma dica pra lá de interessante pra você encaixar aí durante a semana durante o fim de semana de um bom restaurante de uma boa confeitaria e sempre lá em Veja São Paulo e no blog do Arnaldo Lourençato então por falta de informação não é pesquise à vontade e na dúvida manda e-mail gente manda e-mail pra gente escreve lá pro Lourençato ocupa ele dá serviço entendeu? manda e-mail pra ele pronto Lourençato adorei eu também né a gente viu que eu comi o programa todo né Tarde Doce obrigada obrigada Rafael obrigado pelo convite Tarde Doce aqui em TV já tvdveja.com a programação não para e esse é o programa mais gostoso de TV já Bons de Garfo você já sabe a gente volta na semana que vem Bons de Garfo sempre na sexta-feira às nove e meia da noite e depois tem reprise no sábado porque ninguém é de ferro né se você não conseguiu acompanhar na sexta você dá uma olhadinha aí pra você planejar o seu fim de semana e lembre-se sempre espia e inveja São Paulo obrigada pela companhia ó fim de semana doce pra você tchau